Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu te trago o resultado da ração canister. Que ração família! Tu sabe que eu não sou patrocinado, por isso que eu posso te dar minha opinião sincera. Então nesse vídeo eu vou te passar toda a minha experiência com a ração canister. A minha opinião sincera, de consumidor, de quem pegou, comprou a ração e viu o resultado. É isso que eu vou passar pra você a minha experiência. Eu vou te contar como que foi a palatabilidade, como que ficou as fezes do cachorro, a pelagem. Vou te falar tudo sobre ela. Mas uma coisa eu vou te dizer. Ela é uma ração premium, mas que, na minha opinião, não tem na prática o resultado de uma ração premium. Como assim, professor? Vou te falar, daqui a pouco tu vai entender tudo. Então compartilha esse vídeo com todo mundo que tu conhece que tem um cachorro. Deixa o like porque a gente não é patrocinado. Pra poder te falar que sempre é verdade. Se inscreve e ativa esse sininho aqui, tem muito, mas muito vídeo top chegando. Tá procurando um antepulga bom e barato? É difícil, né família? Eu separei esses três pra ti, que tem bom custo-benefício e realmente são baratos e funcionam. Olha, porque vai te ajudar bastante. O primeiro ponto que a gente vai falar é sobre a palatabilidade. A ração premium, realmente um dos pontos fracos dela é a palatabilidade. E eu vou te ser sincero aqui. A ração canister, pra mim, tem uma palatabilidade ruim, família. Aqui com os cães, eles não aceitaram de boa essa ração. A qualidade nesse ponto, pra mim, tá mais pra uma ração estándar do que pra uma ração premium. Pronto, falei. Mas lembra, isso é apenas a minha opinião. Você pode comprar a ração teu cão a mais e não tem problema nenhum nisso. Mas pra mim, a palatabilidade da ração canister é muito baixa. Se comparando até uma palatabilidade de uma ração estándar. Então, se tu tem um cachorro e ele for muito exigente, ele for complicado pra comer, ou até mesmo médio, você vai ter que estar complementando, colocar, de repente, um alimento natural, dar alguma incrementada pro cachorro aceitar. Na minha opinião, esse é um dos pontos fracos dessa ração. Fica até uma crítica construtiva pra empresa. E o cachorro bebeu ou não mais água ao dar a ração canister? Família, aqui na minha experiência, o cão não bebeu mais água e nem menos. Então, nesse ponto, ela foi aprovada. No tocante ao tamanho do grão, essa é uma ração pra cães de todos os portes, de todas as raças. Entretanto, o grão é um pouco grande. Então, cães médios e grandes vão se adaptar bem a esse tamanho de grão. Já cães pequenos e minis, vai ser um pouco difícil. Vamos dar uma olhadinha no grão. Olha. No tocante à disposição e vitalidade, eu achei normal. Nem mais e nem menos. Agora, ela alimenta ou não o cachorro? Família, eu achei a ração canister uma ração fraca. Isso mesmo. Você tem que aumentar a quantidade pra alimentar o cão, pra um cão não emagrecer. Consequentemente, vai aumentar as fezes. E esse ciclo eu não achei nada legal. Na minha opinião, ela poderia ser um pouco mais forte. E nesse ponto, novamente, eu comparo ela mais com uma ração estándar do que com uma ração prêmio. E detalhe que eu quero te explicar. Aqui no Brasil, é o próprio fabricante que denomina, que diz a categoria de ração que ele está fabricando. Por exemplo, eu posso fabricar uma ração e eu colocar a categoria que eu quiser. Eu fabrico a ração e digo que ela é prêmio, super prêmio, estándar. Porque não existe um critério no Brasil máximo e mínimo de nível de composição para classificar as rações. É o próprio fabricante. Por isso que muitas vezes, e agora eu estou falando no geral, as rações, tu vai encontrar uma ração prêmio especial que tem qualidade de super prêmio. Às vezes tu acha uma ração super prêmio que tem qualidade de prêmio especial. Às vezes tu acha uma ração prêmio, mas na verdade a qualidade dela é de ração estándar. Compreendeu por que isso acontece? Pra finalizar, eu achei ela uma ração fraca. Nesse ponto, eu não gostei. No quesito das fezes, eu achei o volume muito alto de fezes e o odor muito forte. Mas tem um ponto positivo. As fezes saíram numa aparência definida. Saíram até num formato legal. Então eu não posso reclamar nesse ponto. Mas o volume foi alto e o odor foi muito forte. E a pelagem? Aqui na minha experiência, estou falando por mim, a pelagem do cão ficou um pouco mais opaca e eu não gostei. Então por tudo isso que a gente analisou, eu considero a ração canister, na prática, não como uma ração prêmio. Mas ela tem uma qualidade de ração estándar. E eu não recomendo essa ração, principalmente por três motivos. Palatabilidade ruim, muito baixa, achei uma ração fraca e também pelo alto volume de fezes. Isso faz com que eu não recomende essa ração. Mas lembra, isso é apenas uma opinião de consumidor, de quem comprou e está relatando pra você. Você pode comprar uma ração, você pode comprar, achar pior do que eu achei e não tem problema nenhum nisso. Tu, já usou a ração canister? Quero saber a tua opinião, comenta aqui. Por falar em ração prêmio, não deixa de ver o nosso top com as melhores rações prêmios do mercado brasileiro. Dá uma olhadinha nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a comprar uma ração barata e boa. Professor, eu comprei uma ração que também não tinha uma palatabilidade muito boa. O meu cachorro não está querendo comer, o que eu posso fazer? Eu fiz um super vídeo com muito carinho pra te ajudar. Olha esse vídeo aqui, que ali tu vai entender, tu vai aprender uma dica simples, super fácil, que não custa nada, que vai te ajudar a fazer teu cachorro comer a ração. Mas lembra, o cachorro gostar da ração é condição sine qua non para a gente manter a ração dele. Por quê? Porque significa qualidade de vida pra ele. Significa bem-estar pro cachorro. Então, dar uma ração que o cachorro gosta, na minha opinião, é um dos alicerces pra ele ter uma boa qualidade de vida. Imagina você comendo aquilo que não gosta todo dia, manhã, tarde e noite. Ninguém merece. É ou não é verdade? Então agora eu vou te pedir, tu que tem um cachorro, compartilha esse vídeo, porque esse vídeo vai ajudar a galera. Deixa o like, a gente não é patrocinado, precisa do teu like. Te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Porque tem muito vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.